Muito bem, estamos de volta agora para o sorteio do Ocofri, valendo 100 reais e o dígito já está aqui, o seu visor começa com o número 4. Vamos para o WhatsApp, diretor, olha aí. Nossa, como ele está calmo, né? Vocês não estão votando, não. Muito bem, você que está participando, não dê vozes para o inimigo que querendo causar. Ele está muito calmo, pleno, chamando. Ô, pai do céu, acabei de falar, começa com 4, aí a pessoa vai lá e me marca 56,50. Não. Ô, Jesus, dá paz e iluminação para este apresentador, porque está difícil, viu? Já basta o certo das pessoas que ficam aqui, ó, bimbiri, bimbiri. E quem será? Eu te entendo, meu amigo, não é fácil, mas dá uma olhadinha aí para cima, tem 3.009 também, você viu? Ô, Jesus, estou falando grego, né, pai do céu? Só pode, porque eu falei 4, não começa com 3. Olha ali embaixo, tem um 3,57 também. Ô, Jesus, não é possível. Ninguém quer 100 reais nessa segunda-feira. Escolha aí, Harris. Ó, mas calma. Juliana Garcia Ramos, do Jardim das Violetas, 4308. Juliana, 4308, já estou pronta aqui, posicionada e vamos lá. 4. 3. 0. Foi. 8. 8. Agora. Errou. Errou, Ju. Mas, ó, continua, não desiste não, tá? Continua mandando lá. Errou. Eu vou aqui com a Patrícia. Patrícia. 18.33, bairro Nu, 49.03. 4.9.03. 4. 4. 0. 3. Agora vai, hein? Foi. Errou. Ó, a Patrícia, eu vi que você colocou o nome dela ali, mas não tem sobrenome, gente. Tem mais de não sei quantas Patrícias, acho que é aqui em Três Lagoas. Não fui eu que coloquei, foi ela que mandou, sim. Então, ó, tem que colocar o sobrenome, viu? Senão ficou difícil. Vira a página pra mim, por favor. Vamos lá? Isso, bem devagarzinho. Tá, calma, hoje, eu tô falando pra vocês que hoje tá, né? Olha aqui, ó, parou, parou. Chega, parou. Tá, parou. Eu vi aqui, ó. 4.001. Marcelo Batista. Marcelo Batista. Marcelo, se você ganhar o almoço aí na sua casa, viu? Quero só ver. 4.001. 4.001. Ai, meu Deus. 4.001. 0.001. Valendo o almoço na casa do Marcelo. Ei, Marcelo. Marcelo, não foi dessa vez? Israel. Sou eu. Fala. Coloca mais dinheiro aí. Não. Ó, pra amanhã, 120 reais. Viu?